Ô meu bem, eu já tô aqui na pracinha, meu bem, onde a gente marcou pra se encontrar, cadê você? Eu já tô aqui a meia hora já, ansioso, doido que você chegue aqui, que eu queria muito te ver pessoalmente Porque já faz uma semana que a gente conversa e eu sou ansioso assim mesmo, e você nada Ah, você tá chegando? Tá chegando da onde, meu bem, que eu já tô a meia hora aqui, eu olho pra um canto, olho pro outro E nada de ver você, eu tô muito ansioso pra te ver, faz uma semana, uma semaninha Que eu tô com essa ansiedade toda pra te ver Ah, tá chegando? Então tá bom É o quê? Olha pra trás? É você que tá chegando? Ô meu amor, eu tô te vendo, eita que bom, nossa como você é mais bonita pessoalmente do que na foto Tá bom, vou desligar, viu? Cheiro Ah rapaz, que marmota foi essa que eu me envolvi, que eu me grudento Não, tomara que ele pare com isso, senão esse agente não vai dar certo, não Oi Júnior, tudo bem? Que hora que você tinha tão importante pra falar pra mim, que você marcou esse encontro aqui de última hora? Ô Renata, eu marquei esse encontro porque eu não aguentava mais essa ansiedade A gente já tava uma semana conversando por telefone Aí eu não aguentava mais, eu queria te fazer uma pergunta Na verdade eu queria te fazer um pedido Eu queria que você aceitasse, viu? Mas é assim mesmo, Júnior A gente tem que conversar mesmo, tem que dialogar, pra saber no que é que vai dar Mas que pedido é esse que você quer me fazer? Explica aí direitinho É o seguinte, Renata É um pedido muito romântico Eu espero que você aceite Você aceita namorar comigo? Por favor, diga sim Oxe, Júnior Meu filho tá indoidando, né? Não, isso não é pergunta de você vir fazer a eu agora, não A gente se conhece tem uma semana só Eu não sei nem de você vem Não conheço você em nada ainda E eu vou aceitar namorar com você como? Me desculpa, Júnior Mas infelizmente eu não posso aceitar esse pedido seu aí, não Oxe, com certeza você já deve ter outro Ou deve conversar com uns 10 por aí Estão conversando comigo aqui Por isso que de vez em quando você demora a responder Deve ser respondendo pra outros, né? Pra você não aceitar namorar comigo Você me respeite? O que você pensa que é pra estar falando comigo desse jeito? E outra, se eu estiver conversando com um ou com outro Eu não tenho nada com você, não E pra sua informação eu só estava conversando com você De fato, eu estava gostando muito de conversar com você Eu queria ver até onde ia chegar Mas depois disso aqui, foi até bom isso aqui acontecer Pra servir de abrir os meus olhos Pra eu não me envolver com um cara machista que nem você Eu não quero mais nunca olhar na sua cara Porque você é um tipo de pessoa Que quer as coisas a pulso Não, já se viu Você tinha que me conhecer Tem que passar os dias Conviver comigo Me conhecer, né? Assim, não Como é que eu vou aceitar namorar com uma pessoa que eu nem conheço? Porque eu não conheço quase nada de você, Júnior Agora eu fiquei muito decepcionada com você Essa vai ser a última vez que você vai me ver Vai-te embora Oxe, calma aí Isso deve ser uma biscatezinha Ela veio por aqui, mas já deve estar conversando com uns 10 Já deve estar de esquema com outro Porque ela veio por aqui e está indo por ali Vai-te embora que eu fique por aqui mesmo Oxe, eu vou sair desses negócios de aplicativo de namoro Só tem biscatezinha que não quer nada com as vidas As meninas Meus amigos, que situação é essa aqui que eu passei aqui agora? O cara quer me obrigar a aceitar um pedido de namoro dele Na onde já se viu O cara nem me conhece direito Nem eu conheço ele direito Vocês não acham que eu estou certa não em querer conhecer a pessoa Antes de se envolver com ela? Eu não sei nem do que esse cara trabalha Não sei nem do que ele faz A gente começou a se conhecer tem pouco, muito pouco tempo Não, na minha opinião eu estou certa Vocês acham que eu estou certa? Deixem-nos comentários